Vocês acabaram de chegar no Canadá, como que foi passar na imigração? Mas não, a gente pegou uma pessoa da imigração lá que pouca conversa, ele fez um X assim nas nossas fotos lá e vai pra lá e aí a gente já ficou preocupado. Os dois passaportes, né? Ele já achou estranho porque a gente tinha dois, porque a gente não tinha validado o outro lá na maquininha. Porque agora o nosso maior medo lá, tudo é fraude, tudo é Brasil. Nossa, tudo é golpe, tudo é golpe. Tudo é golpe. O que mais faz sentido, né? É porque lá, Zé Dilo, tá muito complicado essa questão de... é... é golpe... É, todo lugar é golpe, você abre um Instagram, você vai cair no golpe. Pra comprar uma camisa no Instagram, alguma loja virtual, você vai tomar um golpe. Você vai tomar um golpe. Ó, um golpe também, cara, que aconteceu aqui com um amigo meu, que muita gente grande, que é diretor de empresa, acredita e cai. Que tá aqui dentro mesmo, foi assim, amigo meu. Nessa questão de aluguel, a gente pesquisando, tá recorrente as pessoas falando que tá muito caro aqui, né? Nessa questão de aluguel. Começando mais um videão hoje com o Nando e o Lucas. Dá um tchau, Lucas. Lucas lá atrás. E aí, pessoal, beleza? O Lucas vai estudar aqui, fazer um college aqui no Canadá. E o Nando veio aí com a esposa e os outros filhos lá no outro carro. Eles vão ficar aqui por um tempo, né? Mas você já vê pra cá, né, Nando? Vim pra cá em 2015. Fiquei três meses fazendo um intercâmbio. De inglês? De inglês. Mas tive que voltar. Foi a primeira vez que você veio pra cá? Foi a primeira vez, em 2015. Fiquei três meses, depois minha esposa veio, ficou as duas últimas semanas e voltamos pra realidade, no Brasil. Cara, é muito diferente quando você volta, né, pro Brasil. É, porque é difícil se acostumar, né, Zé? Aqui a gente tem muita segurança, pelo menos na época. Eu encontrei muita segurança aqui, muita tranquilidade, paz. E a gente volta e lá a realidade é totalmente diferente. Qual cidades vocês são no Brasil? São São André, São Paulo. Ah, então é a capital ali mesmo, né? É. É a grande São Paulo. É a grande São Paulo, estamos ali pertinho. Mas, ó, agora o Lucas vai ficar dois anos aqui, Lucas? Ou o seu colégio é um ano? O meu colégio é dois anos. Dois anos, né? Dois anos. Qual curso você vai fazer? Vou fazer Business Management. Business Management? Já. Muito bom, cara. Muito bom. Você vai ver, você vai gostar de Toronto, cara. Toronto é ótimo. Ah, eu já gosto, já. Já gosta? Eu já gosto faz tempo. É que na realidade eu comecei estudando alemão com 12 anos, 11 anos. Aí eu sempre fui doido pra sair do Brasil e meu pai veio em 2015. Aí começou a me mandar foto de lá e já fui mudando. Falei, ó, o Canadá tá mais acessível pra gente, vamos ver como que dá pra fazer. E foi um tempão de espera, né? Foi dez anos de espera, mas tô aqui agora. Cara, então você fala alemão também. Ah, na verdade eu não tenho muita prática. Eu estudei oito anos, mas como eu era pequeno não tinha prática. Não é que nem o inglês que dá pra gente praticar alemão, é muito mais difícil. Então eu desenrolo um pouquinho, mas nada muito, muito assim. Sim. Mas é, consegue se comunicar, né? Um pouquinho, um pouquinho. Na medida do possível. Não. Isso é o importante. Não passando fome, tá bom. Tá bom. Cara, mas o Canadá, Toronto, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito daqui, né? Como eu falei pra você, eu fiquei aqui cinco anos, depois eu fui pra Halifax, onde fiquei três anos e voltei pra Toronto. Cara, cada região no Canadá é diferente, né? Você vai viajando aqui, você vê que cada região é como se fosse um país dentro do Canadá, né? Cada província. E Toronto, cara, é uma cidade mais completa, né? Tanto é que aqui você é uma cidade multicultural, assim como o Canadá todo, né? É, junta todas as culturas. Todas as culturas. Mas é uma cidade que é loucura, né? É correria, trânsito o tempo todo, mas você consegue, se você quer trabalhar, você consegue fazer dinheiro, você consegue muito emprego. Independente da idade, se você tem 40, 50, 60 anos, você vai conseguir emprego. Não é só uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos que vai conseguir, né? A oportunidade. Então tem emprego. Tem oportunidade pra todo mundo. Já não tem esse rótulo, né? Que nem a gente tem no Brasil, né? Exatamente. Chega, a pessoa chega 50 anos, já tá... Já não arruma mais nada. Já não serve mais, já tem muita dificuldade pra arrumar, né? Algum trabalho. Exatamente. E aí você, você já começa a ver, é claro que existem dois tipos de emprego, né? Um emprego que você, pra sobreviver, que você vai fazer dinheiro focado na grana, então você já tem muita oportunidade. Agora, se você quer seguir um emprego dentro de uma carreira, pra ser diretor de uma empresa, trabalhar com TI, aí são áreas específicas, né? E aí talvez não seja mais tão simples de você conseguir, mas tem muitas oportunidades, mas você tem que se preparar mais pra esse tipo de vaga, né? Entendi. Mas agora, vamos falar, vocês acabaram de chegar no Canadá, como que foi passar na imigração? É, não vou mentir não, eu saio dali suando. Foi tenso ali. Então, é que quando eu vim em 2015 foi tranquilo, mas a minha esposa Márcia, ela foi pra salinha. Ela foi parada e eu esperei ela lá fora, mais ou menos uma hora e meia. Ela sem falar inglês, né? Mas vocês passaram tudo junto lá? Tudo junto. Hoje foi todo mundo junto. Hoje foi todo mundo junto. Mas com eles não teve problema. Mas a gente pegou uma pessoa da imigração lá que, pouca conversa, ele fez um X assim nas nossas fotos lá e vai pra lá. E aí a gente já ficou preocupado. Mas aí a minha esposa falou, não, fica tranquilo que eu também já fiz isso e é assim mesmo. Mas o... Como que falar? O oficial. O oficial pediu muita documentação, Zaria. Ele pediu o endereço onde a gente ia ficar. Ficou perguntando diversas vezes pra ver se a gente não entrava em contradição dos dias que a gente ia ficar aqui. Se era só turismo mesmo, né? Férias e a questão dele perguntou até do campus. Perguntou até do campus. Perguntou do campus. Ah, do college que você estudou? Em Toronto mesmo, porque tem outros campos e tal, pra ver se a gente cai em contradição. Pediu a loa do Lucas, pediu muita informação. Mas, graças a Deus, deu certo. Mas foi tenso. Foi tenso. Foi tenso. Foi. Porque normalmente eles são bem assim... Dependendo do oficial, ele não é muito amigável, né? Ele tá meio prestes de mau humor, bem seco, né? E aí ele é... Mas deu certo. Passou, sem problema nenhum. Entregou tudo o que eles... O que eles pediram tanto? Além da loa... Pediram a loa, pediu a reserva da passagem de volta. O endereço onde a gente ia ficar aqui... O que mais, Lucas? Acho que foi... Os dois passaportes, né? Ele já achou estranho porque a gente tinha dois, porque a gente não tinha validado o outro lá na maquininha. Ele já achou ruim também. Aí até explicar que a gente tinha dois, que um era antigo, o outro já era o mais novo. Aí foi ficando difícil, mas deu certo. Mas assim, sempre tentando encurralar a gente, sabe? Tentando ver se a gente cair em contradições. Toda hora. Então é bom você vir certinho. Mas você viu que ele estava matriculado. É. Você estava com o ministro de turista, né? A família é com o ministro de turista, mas ele é matriculado com o ministro de estudo de trabalho. Só que ao momento que ele está ali com o ministro de estudo de trabalho, já prova que, tipo... Não, ele já vai estudar, né? É claro que vocês com o ministro de estudo de turista, aí o cara pensa assim, ah, pagou o college para um e o outro vem tudo e ninguém vai embora mais, né? E a família inteira. Por isso que ele ficou questionando diversas vezes. É turismo mesmo? Tem certeza? Não é, Lucas? É. Ele ficou assim. Difícil. Não, é turismo. Era para ver se alguém cair em contradição. O Lucas falou, não, é turismo mesmo. Tudo inglês, né? E eles vão voltar. Tudo inglês. Tudo inglês. Tudo inglês. Tudo inglês. Todos vocês falam inglês? O que fala melhor é o Lucas. Mas dá para eles se enrolar. Dá para se enrolar. Dá para falar. Na parte do inglês, eles não falam tão rápido, que já é para você entender, para não dar tanto problema. Então, na parte de entender, foi tranquilo. Agora, para responder, que a gente teve que dar uma pensada para não falar a coisa errada. Uma coisa boa também, se você pede para eles repetirem, eles repetem. Eles repetem. Não é uma boa. Sim. Não tem problema. Só pedir certinho, eles repetem. Bom, mas agora entrou, beleza, daqui. Estamos aqui. E o que estão achando já? Hoje está nublado, cara. Nublado. A temperatura está positiva, 7 graus. Ah, eu já gostei. Eu já tinha visto. Eu já gostei. Porque está frio. Cara, mas agora uma pergunta. Como que vocês me conheceram? Faz muito tempo que me mexam? Faz tempo que eu te conheço. Comecei a te acompanhar pelo Instagram. E sempre com essa questão de ser apaixonado pelo Canadá. Sempre querendo. Doido para vir embora para cá. E aí eu, o Zarilo, vou acompanhar, acompanhar. E sempre vendo vídeo, pegando informação. Aí eu comentei com o Lucas. Mas... Aí, Lucas, tem o Zarilo que vai ajudar a gente. E foi antes que eu te chamei para a gente começar a bater um papo. Para pegar informações, né? Para ter toda ajuda, aqui é bem-vindo, né, Zarilo? Com certeza. E eu vi que também as pessoas falavam muito bem de você. Eu falei, ah, Lucas, vamos para o Zarilo que está confiável. As pessoas falavam muito bem de mim ou onde? Eu via muito no Instagram. Aí minha esposa também começou a dar uma olhada. Eu comecei a ver também, comecei a acompanhar. E aí... Vamos que vamos. O Zarilo que vai ajudar a gente. E agora está aqui, no carrão do Zarilo Neto. O Zarilo. E eu... Você viu que existe mesmo, Zarilo? Existe, não é uma fraude. Porque agora o nosso maior medo lá é que tudo é fraude. Tudo é... O Brasil... Cara, o Brasil é assim. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Porque o mais... Isso é uma das coisas que o YouTube, hoje em dia, ele te dá uma... Ainda uma confiança, né? Você fala, a pessoa existe, está ali, tem a rede social. Eu acho isso muito importante. Mas, mesmo assim, não dá para acreditar, né, cara? Você fica meio com o pé atrás. Eu falo, mas quem que é essa pessoa? Quem é aquele amigo de quem? Às vezes, as pessoas... Já aconteceu sempre, principalmente, essa desconfiança vem quando a pessoa vai pagar. Vai pagar o college. Aí vai falar, mas eu vou mandar o dinheiro para vocês na agência. Eu posso pagar o dinheiro para o college? Eu falei, não, pode também. Mas, eu falo, olha, eu tenho um canal no YouTube. Tenho o Instagram. Você pode ver as pessoas que tem canal aqui, que também já fiz vídeo com eles. Eu sou amigo deles. Então, ou seja, famosos que eu sou amigo também. Então, tem toda a referência aí. Por que eu ia sumir com o seu dinheiro para queimar minha imagem? Então, por causa, não faz sentido. Daí a pessoa para, pensa. É verdade, não faz sentido, né? É porque lá, Azarilho, está muito complicado essa questão de... É... Golpe... É, todo lugar é golpe. É, todo lugar é golpe. Você abre um Instagram, você vai cair no golpe. E você pega... Para comprar uma camisa no Instagram, em alguma loja virtual, você vai tomar um golpe. Você vai tomar um golpe. Então, está difícil confiar em alguma questão assim. Não, mas aqui, até aqui tem golpe. Porque, por exemplo, esse negócio que a gente falou, mas... Tem gente aí, cara, que... Eu não vou citar nomes, né? Mas dá vontade, irmão. O cara, ele vende o LMA, que é visto de trabalho, né? Dentro da empresa. Mas só que não é verdadeiro, é falso. E o cara chega aqui, paga lá 7 mil dólares por cabeça da família. Nossa Senhora. Para ter... Diz que vai conseguir trabalhar. Chega aqui, o cara não sabe falar inglês, o cara não sabe... É, achando que está com visto de trabalho, não está com visto de trabalho nada. Está com visto de turista. Está sem nada. Está sem nada e, tipo, só na ilusão, sabe? Não. E aí você vê, tipo, o cara, ele vai na igreja, ele mostra na igreja, ele com tudo bonito, fala bonito. As pessoas, nossa, esse cara é um homem de Deus. É um homem de Deus. É um servo. Difícil. Então, ou seja, tem, cara. Infelizmente, tem. Mas hoje em dia, se... E você vê que as pessoas caem nesse golpe. Pessoa que, tipo, não vai buscar uma informação. Porque hoje em dia, qualquer Google que você dá, né? Sobre, sei lá, como trabalhar. Como que é a forma realmente de trabalhar. Você consegue ver o que é, se é ou não é, né? É. Mas tem gente que, cara, infelizmente ainda tem... É, tem muita gente maldosa, né? Tem muita gente que quer levar vantagem. Ó, um golpe também, cara, que aconteceu aqui com um amigo meu. Mas isso não foi dado por brasileiro, não, tá? É, que muita gente grande, que é diretor de empresa, acredita e cai. Que tá aqui dentro mesmo. Foi assim, um amigo meu. Ele tava aqui em Toronto. Ele conseguiu... Ele trabalhava na área de logística. Ele conseguiu uma oferta de trabalho em Alberta. Aí passou por toda entrevista, assim, online, né? Fez tudo que tinha que fazer. Aí chegou na hora de ser contratado mesmo. Ele falou assim, ó, a gente precisa fazer uma entrevista presencial agora com você. Você pode vir aqui tal dia. É o seguinte, a gente vai comprar a passagem pra você. A gente vai reservar o hotel aqui, tá? Só que a única coisa que a gente vai pedir pra você é que você deposite pra gente um dinheiro pra ter certeza que você vai vir. Porque, de repente, se não aparece, a gente perde a passagem. Perde a reserva do hotel. Então, mas depois a gente reembolsa você. A pessoa fala, beleza. Vixe. Paga. Aí, já era. Já falaram pra gente desse aí. Perdeu. Já ouviu desse aí? A gente já ouviu desse aí. Então, ou seja, parecia tudo tão perfeito. Você fala, cara, mas faz sentido. Por que que eles vão, né? Não, é verdade, né? Aí já era, mano. Perdeu. Aí você perdeu, né? Mesmo que seja mil, dois mil dólares, é dinheiro, né? É dinheiro. Então, tem de tudo aqui, cara. Tem de tudo. Também tem outra coisa também. Às vezes a pessoa tá no Brasil e tem muita... Agora a sensação é job offer diretamente do Brasil, né? Aí o cara faz entrevista com empresas aqui. Que ele achando aqui é empresa, né? Nossa. Porque o cara vai lá, cobra dele pra ele conseguir achar um emprego aqui. Ele vai lá, paga. Daí o cara vai lá, arruma duas, três entrevistas pra ele. Que, na verdade, não é uma entrevista. É alguém que conhece, que fala inglês, que é canadense. Ele achando que é alguém da empresa. E aí depois ele fala, você não foi selecionado. Infelizmente. E o cara fica nessa ilusão que ele tá... É, duido. Cara, tem bastante, mano. Tem bastante. Então, se você quer vir pra cá, a primeira coisa é aprender inglês mesmo, né? Não tem como. E depois é seguir os caminhos, cara. Estudar vai te dar visto de trabalho, de emprego você vai conseguir. Então, não é muito difícil, né? De você conseguir entrar no mercado aqui. Tem bastante oportunidade. Muita oportunidade. Muita oportunidade. E pra quem tá começando o college agora, Acho que tem 20 horas, 40 horas semanais, né? Pra trabalhar. Sim. Tem a oportunidade também, é tranquilo. Pra conciliar os dois. Até abril tá podendo trabalhar full time. Ah, full time. Full time. Então, depois que... Dessa data de abril, acho que dia 30 de abril. A gente não sabe se o governo vai estender novamente. Porque era até 31 de dezembro de 2023, vale. Daí o governo estendeu até abril. E agora ele não sabe se vai estender ou ele vai deixar definitivo, né? Full time. Que seria bom, né? Ficar full time sempre, né? Ajuda demais, né? Ajuda, ainda mais agora, que tá tudo caro, né? O aluguel. Estudante é difícil. Então, tá... A gente tá... Nessa questão de aluguel, a gente... Pesquisando... Tá... Recorrente as pessoas falando que tá muito caro aqui, né? Nessa questão de aluguel. Tá mesmo, Zé? Tá. Se você for alugar, por exemplo, um apartamento de um quarto, você vai pagar aí de 2.200 a 2.500 dólares. Apartamento de um quarto. Até mais, 2.600. Apartamento de dois quartos é 2.800, 3.300. Nossa. Muito caro. A saída para um estudante é morar em quarto. Então, ou seja, ele vai alugar um quarto em uma casa ou em um apartamento, né? Que tenha outras pessoas também morando. Aí ele compartilha cozinha, compartilha banheiro, né? É a melhor opção, né? É a opção mais barata. Na verdade, é normal porque as pessoas aqui que estão sozinhas, elas fazem isso, né? Conhece alguém do trabalho, conhece alguém do próprio college. E aí, ou alguém já indica, ó, tem um quarto vago lá onde eu tô morando. Ou então, os amigos se reúnem, alugam um apartamento ou uma casa. E aí, cada um fica com um quarto, entendeu? Entendeu? As pessoas já estão acostumadas, né? Nesse sistema. Já estão acostumadas nesse sistema já. Ó, essa região aqui é do High Park. Aqui é o High Park. Esse parque aqui, ó. Aqui na tela, não vai dar pra ver aqui. Não vai descer. Esse parque aqui é o High Park. É um parque gigantesco. Vale muito a pena vocês virem aqui, já que vocês estão pertinho aqui, ó. E dar uma caminhada aqui. É como se fosse o... Eu não diria o Central Park, né? Mas é como se fosse lá de Nova York. Então é muito legal. Tem até zoológico aí dentro. Ah, tem? É, mas é um zoológico pequenininho. É de graça, você passa. Tem um zoológico gratuito. Ah, vamos ver. Tá bem legal. Vamos vir conhecer. Cara, tem muita coisa pra fazer aqui em Toronto também. Gratuita mesmo. Esse parque é gratuito, né? Então, vocês não precisam ficar só no... As coisas pagas, né? O pago ali, o principal é a Centaur, o Aquário, a Casa Loma, os museus, a Galeria de Artes e Direção. É legal, né? Ainda tem aquele... O Siripaz? Tem. É possível? É possível. Você compra em qualquer um deles que você for. Então, você vai na Centaur ou no Aquário, você compra lá mesmo, né? Ah, tá. Você compra lá e já está garantido. Você tem nove dias pra usar. É. Então, é uma opção muito boa. Vale a pena, né? Vale muito a pena. E cada passeio, você vai demorar duas horas ali, né? Então, não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Não. O Aquário, você consegue fazer. O Aquário e Centaur no mesmo dia. Você fica duas horas em cada um. Tá. Depois, você consegue, sei lá, ir pro museu. Ir pra Casaloma. Dá pra fazer uns três no mesmo dia, hein? É, como tem nove dias, dá pra... Dá pra aproveitar. Aqueles dias faz um. Dá pra aproveitar. Tem muita coisa pra fazer aqui, né, Zé? Bastante coisa. Toronto é uma cidade gigante, né? Ao mesmo tempo que parece que ela é pequena, mas ela é muito grande. Esse daí é o Streetcar. Na sua época, já tinha Streetcar, né? Já tinha. Mas tinha do novo? Acho que começou a funcionar o novo em 2015. Não. Mas não tinha todas as linhas. Agora só tem o do novo. Não tem mais o velho. Era pouca linha que tinha na época. Mas é muito bacana de andar. É uma sensação diferente. É. Toronto mudou daquela época pra cá. Nesses nove anos, né? É. Eu quando fiquei esses três anos fora, 2019 a 2022, né? Foram... É. Foram três, quatro anos ali, né? Aquele período. Eu já senti já quando eu voltei pra Toronto. Falei, caramba. Sentiu a diferença? Senti a diferença. Parecia que tinha mais morador de rua. Coisa que também tem bastante que você vai estranhar também. Tem muitas barracas também, assim. Pessoas que construam essa acampada, sabe? Ah, tem barraca agora? Não, tem barraca. Você vai num parque. Eu até fiz um vídeo. Cara, é... É muita barraca. Tudo morador de rua. Tudo morador de rua. E a neve, Zarilha? Cara, esse aí não foi bem fraco. Esse aí não foi bem fraco? Foi bem fraco mesmo. Semana passada nevou um pouquinho. Mas nada assim de acumular neve, né? A família tá ansiosa pra ver neve, Zarilha. Acho que pra ir ver neve, vocês vão ter que, sei lá, pra Quebec. Pegar o trem pra Montreal. Um passeio legal pra vocês ir é Mont-en-Blanc. Mont-en-Blanc? É, fica lá em Quebec. Aí sim vale a pena vocês alugar um carro. Aluga o carro, vai na Enterprise. Acho que é um dos lugares mais baratos que tem. Aluga o carro, vai pra Quebec. Pega o final de semana. Aí vai pra Mont-en-Blanc, que dá 40 minutos de Quebec pra Mont-en-Blanc. Vai ali pra Quebec City também. De Montreal pra Mont-en-Blanc dá 40 minutos. Ah, tudo pertinho ali. Tudo pertinho. Ah, boa ideia. Ou dá pra ir pra Blue Mountain também. Que fica duas horas aqui de Toronto, né? Que fica próximo ao Barrier ali, passando o Barrier. É, quando eu vim em 2015 eu fui na Blue Mountain. Eu cheguei num sábado ou no domingo eu fui na Blue Mountain. Você gostou? Muito bom. É. Mas só que tava congelante, né? Tava menos 30. Cara, quando eu fui lá, tava acho que menos 10. Mas eu tava suando, porque você fica fazendo lá o snowboard, né? Nossa, cara. Chega a transpirar. Você fala, caramba, tá menos 10 aqui fora. Mas por dentro da jaqueta eu tô... Se tirar a jaqueta você me congela. Fica com a jaqueta e esquenta. Aqui o Treticara, quando ele para, tá vendo que ele aciona aquela luzinha ali atrás. Ele fica piscando e os carros não podem passar, porque as pessoas podem entrar. Ah, tá. Então você não pode... Não pode avançar. Não pode avançar. A hora que ele parar de acionar a luz ali, aí você pode. Piscando as pessoas podem entrar. Não, agora ele não tá entrando, tá vendo que ele tá ali, ó, atrás ali, ó. Do not pass open doors. Tá se piscando ali, pá. Proibido passar, entendeu? Ah, tá. Agora parou, ó. Agora pode... Agora dá pra ir. Você tem que aproveitar também que vocês estão aqui no jogo da NBA, né, que é o Toronto Raptors. Ou então, e também no jogo de hockey, né. O jogo de hockey é mais caro que o jogo de basquete. É mais caro. É, mais caro. O jogo de basquete você vai pegar ingresso ali por 50 dólares. O jogo de hockey é 120 dólares mais barato. Quando eu vim, eu fui no jogo de hockey. Mas daí tem o Marley. O Marley é mais barato, que é da SRB. É, eu fui no Marley. Mas se você for no Maple Leafs, aí é caro. Pode preparar. Chegando no seu destino. Então, terminar o vidião aqui. Deixar eles aqui. Fui buscar eles no aeroporto. E ia deixar um recado? E quer deixar um recado? Falem. Só agradecer ao Zarilo por ter nos ajudado. Bastante. É, bastante. E vai continuar. Com certeza. Dando uma força pra gente aí. Mas só agradecer. E agora vamos aproveitar essas férias aqui. Vamos aproveitar um pouquinho. E esperar a neve. Com certeza. É isso aí. Se você quiser um leto, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. E... Até o próximo. Aparece aí, Lucas. Não tá aparecendo. Tchau, tchau. Valeu. Falou.